Selva, senhores! Primeiro Sargento Valmir, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, Belém, Pará, Brasil. O CISI agora faz parte da Delegação IASA, Internacional Adventuring Survival Association, que tem a sua sede na Costa Rica. E eu recebi um pedido dos nossos inscritos no canal, para que pudéssemos estar apresentando os brevês e manicacas que ostentamos na fara do CISI. E, vamos lá, senhores! O brevê do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, CISI, para a equipe de instrução. O brevê do JITI, que é do meu amigo Karkará, a qual eu sou um dos instrutores. O brevê de Safari Lider Camp Equador, da qual eu sou instrutor e coordenador do Beer Black Internacional. O brevê de CISI, que é do meu irmão Alberto Pequeiros, do qual eu sou um cavaleiro e ainda quero ostentar o título de instrutor. De CISI, os brevês que vou apresentar para os senhores, para mim, esse é um dos mais importantes. Os senhores sabem que é o brevê de guerra na selva, aonde um militar passa por três meses dentro da selva. Estes, senhores, é o brevê de instrutor do CISI, a qual eu sou o 001. O brevê de instrutor de JITI, do meu amigo Santana Cacará, Fortaleza, Ceará. Resposta Avançada de Intervenções Operacionais, Guarda Municipal de Castanhal, do meu amigo Alex. O brevê de caçador, um curso que os senhores poderão estar realizando, aqueles que são militares da ativa, no CISI, Centro de Instrução e Guerra na Selva, Manaus. O brevê do Ezaqui, que é realizado na cidade de Fortaleza, no Ceará. O brevê de Socorrista Militar, que é realizado no Hospital de Aeronáutica de Belém. As manicatas que nós ostentamos, esta, eu tenho ela guardada, porque é muito importante na minha vida. É o Pelops, Pelotão de Operações Especiais. Montanha, um curso que foi realizado no 10º Batalhão de Montanha, em Juiz de Fora. Subiridade de Operações Especiais, a qual eu tive o prazer de participar de 5 SUOPs. Cerrado, para aqueles que serviram em ambiente de cerrado, tive a honra de servir no 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, com a sua sede em Jatai. Operações na Selva, fui conquistado em São Gabriel da Cachoeira, no 5º Bis. Caçador, sede Manaus, CIS. Sobrevivência Macatinga, os senhores podem estar realizando este curso com o meu amigo Santana Cacará, no JIT Fortaleza, Ceará. Socorrista Militar, é o curso que é realizado no Hospital de Aeronáutica de Belém. Sobrevivência na Selva, é o nosso curso do CISI, aonde o aluno passa 72 horas dentro da selva. Nivelamento Operacional Padrão da Amazônia. O Nopam é realizado no Batalhão de Polícia Ambiental, na cidade de Belém, no estado do Pará. Senhores, para muitos, um pedaço de borracha. Mas para aqueles que ostentam com muito orgulho, é um troféu conquistado. Eu quero dizer para todos os senhores que são assinantes do nosso canal, que nós estamos sempre à disposição para fazer o melhor para vocês. Selva! Tchau! 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 Tchau!